A gente vai ficar recuado aqui, vendo o matinho por cima, que a gente vai tentar fazer eles voltarem O MESA começou de novo O WW ali na jungle O negão chegando ai Essa entrada ai é guardada, porque ele deve estar achando que eu to campando ai Vocês podiam me ajudar ai, 1400 é muito Algo que eu disse, esse raid vai me matar Porra, 1600 O que que eu disse? O que que eu disse? O que você disse? O que você disse? Não a gente que chegou aqui O que foi? O que foi? Nesse lugar? Brama essa aqui! O abvo tá morrendo? Ta correndo logo, vamos embora! 1h47 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 A gente ta indo o base 1h47 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 1h48 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 2h48 3h48 O que é isso? Olha o double, olha o double E aí tentando segurar aqui o bot Com 20 dele até nada Lógico que fica dando ataque por trás daquela penca de meia Eu vou dar hook mesmo E aí E aí E aí E aí E aí Vem vem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amiaco OUTA QUE AMAREL VEIH TAMAMAMADOR Pai, que desdramo? Primeira partida de botão, uma morte para o kill Corre Erg, corre pro dia 1 Moleque, ai é ninja Vamos correndo Pai, devagar Acho que vc Um zezinho ai Passou mais pra cima Sem dano, não tinha nem o que fazer É só puxar ela pra baixo Ela tá aqui em baixo Essa ban é muito chata Vamos de tudo Deixa eu abrir pra ver quanto vai atirar Tá esquecendo Olha só Adoreço Nossa, fala de fé Ela enche o saco Pois é, vamos ver com o dragão ai Esse é o segundo Tem muita pele É É Eu tô falando da David Empresarial É Estressa demais Estressa demais Estressa demais Ah, eu só ganhei esse estresse à toa Ah é? Já tive momentos de estresse no LoL hoje em dia Hoje em dia eu só jogo se eu estiver de cima Se eu souber que eu estou estressado eu já nem entro Nem entro Eu estava cansadão Eu perguntei que eu estava me enviado Se eu fosse um barramento 0-2-2 Eu estava querendo usar um barramento bom Para um campeão Não dá não Aqui no meu, os caras estão dando a moonwalker Nossa É 1-2-2 Nossa Nossa! Merda! Ela correu! Quantos amass? Quantos amass? Quando ela trova aqui de 850. Essa luz vai ser louca bagun, cara. Você deixou esse bagunho puro. Vou fazer logo ele. Oi! Seu irmão, o menor momento que me pediu no espaço de tempo, ele foi lá. Agora eu acho que a gente não faça isso. Ele falou que ele fez 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 isso. Ele fez isso. Eu acertei. Nossa! Vai fazer um bait invertido. Que eu estou cool já. Boa! Boa! Que erro que é aí? Porra, eu só tô com dois 300 de vira. O que? Vai ser um dragão? Vai ser um dragão. O que alguém foi fazer morrer pra mim? Ainda tem vários ainda. Que porra daria? Sei. Tô indo aí. Vai dragão não, vai dragão não. Isso, que agora eu fiz uma manazinha. Porra, eu vou pegar uma. Tá ligando. É a mão. Tá ligando. Tchau. 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 Acho que agora eu fiz uma manazinha. Tem sempre um... Tem gente que faz isso. Desespero. Tem que matar o diângulo deles primeiro. Aham. Não, mas roxa o bar... Não, peraí, peraí. Ruxa o bomb aí. Estou pegando o bot aqui. Você mexe? Ainda podendo. Obrigado. Eu vou pra ele. Eu vou pra ele. Peraí. Eu vou pra ele. Eu vou pra ele. Vamos lá, o que vai mentir vem? Olha aí. Não, mas mole, isso. Tem com Essa. E virado do ponto.